Fala atiradores, tudo bem com vocês? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Fazer um vídeo rápido, né? A gente vai começar... Tinha até postado aí no último, né? A gente tá fazendo um teste de slugs aí de novo, ok? Consegui uns slugs da Monster, né? Os slugs de amostra. E a gente vai começar a fazer uns testes aí de agrupamento, de expansão, né? De impacto. E vamos ver como que ele se comporta aí. Escolhi o slug porque eu comecei a observar aí a produção do slug, né? Acabamento, a questão de acabamento. Aceitação no mercado aí. Então, a gente vai partir pro Monster, né? A gente já fez aí com os chumbos da Rifle. Tivemos um péssimo resultado. Na verdade, eu não vi aí ainda quem teve um bom resultado de agrupamento com o slug da Rifle, né? Vamos começar a fazer com o Monster aí. Todos os testes a gente fez com o Rifle. Todos e muito mais, né? Hoje eu quero fazer aqui um teste rápido com vocês. Na verdade, eu já fiz. Só quero demonstrar os resultados aqui. Então, a gente tem a balancinha de precisão aqui, né? Com duas casas decimais, né? Na unidade medida de grains. Duas casas decimais. Então, eu já fiz uma amostragem comparativo dos chumbos da Rifle com os chumbos da Monster que a gente vai testar aqui agora. Pra gente saber um pouco aí com relação à padronização dos chumbos, né? Qual que é o desvio máximo, desvio médio que o chumbo tem com relação à gramatura nominal. Deixa eu só falar aqui primeiro. A gente vai começar aqui com 18 grains. Chumbo de 18 grains com vários tipos de diâmetros também. A gente tem aqui, né? Até o 20.80. Que foi a gramatura que a gente fez os testes aqui agora de balança, né? Ver aí a padronização do chumbo e o desvio, né? Várias variedades aqui. 18.15, 18.30 com vários diâmetros. 5.53, 5.50, 5.51. E aí vai, ok? Então, eu tô pensando em fazer todos os testes. Não sei se eu vou conseguir, né? Porque eu queria fazer com o cano LW, o cano da M22 e o cano da Fiora. Só que como cada amostra dessa eu tenho apenas 20 unidades, eu não sei se eu vou conseguir passar por todos eles aí. Mas vamos ver como que vai dar aí, ok? Tentar economizar o máximo possível, né? Não ajustar a luneta. Vou tentar fazer algo aí que a gente consiga aproveitar bem esses chumbos e fazer todos os testes necessários aí. Ok? Então, pra hoje a gente vai fazer esse teste de balança e padronização e desvios. Só quero apresentar pra vocês, na verdade. Eu peguei o chumbo mais pesado que eu tinha da Rifle, comparando com o chumbo mais pesado que eu tinha da Monster. Ou seja, o 20.52 da Rifle contra o 20.80 da Monster que eu tenho aqui. Que é em 5.576 de diâmetro. Então, mostrando aqui na tabela, né? Eu já fiz uma tabelinha só pra explicar aqui como que se saíram os resultados, né? No chumbo da Rifle, a gente teve... Até eu vou colocar aqui do lado. A gente fez 12 amostragens de cada um, né? A 1, a 2, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Dois mil anos depois... Dois mil anos depois... Dois mil anos depois... Dois mil anos depois... Acertou, miserável. Então, dessas 12 amostragens, a gente teve aqui no da Rifle uma média de 20.51,667, né? Que a nominal era 20.52, que tá escrito na embalagem lá. E no da Monster, a gente teve aí 20.82, né? Sendo que o da Rifle foi pra menos e o da Monster foi pra mais. Isso não tem relevância, né? A gente ter um desvio aí da nominal. O interessante é a gente ter uma constância também na gramatura, né? Porque quanto maior for o peso, mais, evidente, vai ser a parábola, né? Falando aqui dos erros, né? Então, a gente teve aí essas amostragens já calculadas aqui com os erros. Aonde, no chumbo da Rifle, a gente teve uma média de erro de 0,0033, ok? Ou em módulo, aí, 0,003. Por que que deu tão baixo aqui? Porque a gente tem desvios pra cima e pra baixo, né? Então, se você for tirar uma média, isso vai ficar muito próximo, né? O que que é relevante aqui? O erro máximo, né? Em módulo, eu já tirei aqui. O erro máximo dele deu 0,18, o chumbo da Rifle. Isso influencia bastante. Até nem tem muita experiência com relação a isso, né? Mas, assim, peguei o JSB de 18,13, que a gente tem como referência aí. Como um chumbo padrão, né? E ele deu aí um erro máximo de 0,09, que é bem baixo, né? Então, assim, comparando, né? O chumbo da Rifle, ele tem esse probleminha, né? Não tem uma constância muito boa aí. Com relação a padronização do peso. E comparando aí com o nosso Monster, né? Que é o chumbo que a gente tá trazendo aí pra fazer os testes. Ele dá 0,06. Até fiquei bem impressionado aqui. Porque, mesmo sendo um chumbo slug, e nosso fabricante aí nacional, né? Tá de parabéns aí. 0,06 de desvio máximo, né? É bem baixo mesmo, tá? Abaixo do JSB, inclusive. Ok? Então, assim, esse foi o nosso teste. Vou deixar a tabela aí pra vocês avaliarem, né? Pra tirar suas conclusões. E a gente vai partir aí na semana que vem pros testes em campo, ok? Vamos fazer os testes de agrupamento. E os testes de expansão. Vamos atirar em algum objeto pra ver aí quanto que ele expande cada gramatura dessa, né? E comparando aí com os chumbos pellets, ok? Pra ver aí o que que acontece. Eu fiz até um videozinho anterior comparando o chumbo slug com o chumbo pellet. Só que esse chumbo pellet, ele é com a ponta oca também, né? Ou seja, ele também é expansivo. Então, aí não foi um teste muito justo pra justificar por que que o slug é melhor nesse quesito, né? Mas aí só pra fazer uma movimentação no canal lá. Ok, galera? Esse aí é o vídeo. Forte abraço. Acompanha e vai ficar muito legal esses comparativos aí, ok? Vão fazer de todas as gramaturas, vão tentar fazer com os três canos aí. Pra gente ter uma noção aí do que comprar, né? O que que é legal aqui? A gente saber qual que é o chumbo que vai ficar legal na minha carabina pra mim comprar já assertivamente, né? Não ter frustração aí. Fica ligado. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau.